Olá, pessoas incríveis de Ark, Legbug e Survival, seus lindos, maravilhosos e cheirosos do bumbum durinho, como vocês estão, meus amores? No vídeo de hoje eu vou te ensinar a liberar essa skin de peitoral Tec Exo Federation de Ark Genesis 2, daquele jeito ridículo que só tem aqui nesse canal e o final desse vídeo ainda é surpreendente porque tá melhor do que os outros. Tá interessado em saber? Bora pro vídeo! Música O que você vai fazer pra liberar a skin do peitoral da Exo Federation é entrar no seu mapa Aberration, lá no Aberração. As notas estão lá, são 5 notas que nós vamos pegar. Você também precisa ter a HLNA, que é esse robozinho que você tá vendo aí do meu lado equipado. Polly, como que eu faço pra ter um desses? Você precisa ter o Season Pass do Ark Genesis. Ele é um patch cosmético que você ganha quando você compra a Season. Se por um acaso você tem o Genesis e esse robozinho não está aparecendo, lembra que você precisa ativar as skins pra aparecerem no seu inventário. Ela precisa estar equipada, tá bom? Lembrando que você pode liberar a skin aqui no host solo usando o cheat. Depois, quando você for lá pro seu servidor, a skin vai aparecer no seu inventário toda vez que você morrer, mudar de mapa ou fizer viagens rápidas. Tá no Aberration? Tá com a HLNA equipada? Vamos dar o nosso primeiro comando, que é sempre qual, gente? GCM. Vai aparecer o rifle do admin, pra você, que o meu já tá no meu atalho rápido, tá lá na barrinha do zero. E você vai ficar imortal. Por que, gente? Nós não sabemos pra quais locais do Aberration esses códigos vão nos levar. Talvez vai pra área radioativa, talvez você sai na frente de um carquinos, a gente não sabe. Então, pra você não morrer, usa esse código, tá bom? Agora, eu vou te passar os códigos da localização das notas. A gente vai dar um teleporte e vai direto lá pra essa nota. Não podemos esquecer que você precisa respeitar o código exatamente como ele está. Espaços têm que ser respeitados, vírgulas têm que ser respeitados, tem que tomar bastante cuidado com isso. Até o hífen tem que ser respeitado, tá bom? Senão, o código não vai funcionar. Vou deixar o primeiro código aí na tela pra vocês. Já vou colocar ele aqui embaixo e dar o meu teleporte. Caímos exatamente em cima da nota. Que voz é essa? É a voz do Rockwell. Uau! Localização no mapa e no GPS da primeira nota. Bora pra próxima nota. Vou deixar de novo o código pra vocês aí na tela. Próximo teleporte, vambora! Espera carregar, gente. Ele faz isso mesmo, ó. Exatamente em cima da nota também. Localização no mapa e no GPS da segunda nota. Próximo teleporte, o código tá aí na tela pra vocês de novo. Rapidão. Em cima da nota! Caraca, ele vem no terminal do Rockwell aqui, gente. Localização da terceira nota no mapa e no GPS. Próximo código já tá aí na telinha pra vocês. Bora lá? Em cima da nota também, o código tá certeiro. Deixa eu mostrar pra vocês a coordenada no GPS também. Localização da quarta nota, mapinha e GPS. E vamos ao último código da última nota. Assim que a gente pegar a nota, é pra aparecer o peitoral. Então, bora lá. Olha só, tem uma caixinha esse último. O que é isso? Dornal Entry X00. Uau! Localização no mapa e no GPS da última nota. E pronto! Tá aqui liberadíssimo o peitoralzinho. Vamos colocar aqui. Olha! Vamos dar uma olhada bem de pertinho nesse peitoral. Olha que bonito, gente. Olha essa coluna! Maravilhoso! Poli, socorro! Eu não tenho aberreixo, mas eu queria muito esse peitoral. Eu jogo no host solo, eu consigo usar os comandos de trapaça. Vou deixar aí na tela pra você o comandinho pra você pegar essa skin do peitoral. Lembrando que é uma skin, então você tem que jogar em cima de uma roupa que você já tenha. Poli, estou com preguiça de digitar todas essas coordenadas e tarará. Você ainda pode, se você tiver o aberration. É importante que isso fique muito claro. Dá um Give Out Explore Notes, que eu vou deixar aí na tela pra vocês também. Você só digita esse comando, ele vai dar aquela travadona. Eu já ensinei vocês fazerem isso aqui lá na playlist de skins aqui do ARC. Se você quer pegar skins, tem uma playlist todinha aqui nesse canal. Ele vai liberar não só essas partes todas da Exo Federation com esse código, como também várias outras skins. Lembrando que vai dar aquela travadinha, tá, gente? Se você perdeu a calça e a bota, também tem vídeo aqui no canal. Vou deixar o link aqui nos cards pra vocês. E é isso, meus amores. Espero muito que eu tenha ajudado. Um beijo e um queijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.